Eita porra, update, 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 cara. Tem update na porra toda, é. A gente vai fazer o quê? A gente vai fazer os mapas novos, aproveitar que eu estou ali em... Não tá aí, que seria o que estaria na série A, é isso? Prototype 1 ele já fez, vamos fazer o Prototype 2 então. Como é que é? Como é que a gente vai fazer? Vamos fazer os mapas então novos aí. Vamos no Prototype 2 aí. Update fora, se update a gente faz depois. Então, Prototype 2. É não, esses que estão com update, na real, eles não estão com update. Prototype 2, cara. A gente votou, é que é bugado, tá bugado. Esses que estão com update, são os que tiveram update há um tempo atrás. Eles só colocaram agora que tá com update, tá ligado? Mas não mudou nada. Tá avisado agora, né? É, exato. O que mudou realmente foi esse aqui, que é novo na real, né? E o Prototype 1, o Prototype 1 mudou pra caralho. Nossa, quase me fudir. Nossa, que buchilinho que eu peguei. E tem eles nerfaram, tipo, muito acertado. Nossa, tem que jogar power up do jogo agora, né? Você viu o festival de rook que tem ali? Nossa, e eu continuo um fudidaço nesses Prototype da vida. Que isso, garoto? Nossa, olha eu ficando aqui embaixo. Grande abraço. Morre, morre. Obrigadinho. E a C4 eles nerfaram totalmente, né, cara? É, não. A C4 é o pior power up agora, velho. Nossa, o GF. Ah, não, você é você. Pensei que você estava lá na frente. Você é você. Ainda bem, né? Entendi. Opa. Nossa, que mapinha longa, hein, garoto. Ai, caramba. Ai, uma volta agora? Uma volta só agora. Esse mapa é muito abertão, tá ligado? Ele é estranho. Ai, o míssil. Busca ele, gamissil. Eu não decorei o mapa ainda, velho. Cara, o míssil não foi foda, meu Deus. É, meus gamigos e meus gamissis. Não, ele quer porque quer roubar. Puta, pior que o C4 me matou, velho. Eu dei o jump, na hora que ele mandou a C4, isso me jogou pro alto. Eu não conheço o mapa. Eu teria tomado o risco. Tá nois. Nossa, caguei absurdo. O míssil fodeu demais agora ele. Aqui pra mim o míssil já tinha explodido. Não, senhor. Nossa. É, eu queria testar se você ia levar mesmo, né? Ah, eu usei o cachorro. Ah, eu tô tomando. Que boa rua. Ué, o míssil passou por mim, vocês viram? Ih, tá flagado, velho. Não, pegou você agora. É, aqui ele pegou no full Jeff também e não aconteceu nada. Ah, o mo... Ah. Pra mim ele passou por mim, tipo, vazio. Como se ele tivesse me ignorado, tá ligado? Ai, deu o double jump na hora errada. Ih, ali tem o libero laser, saquei. Libero laser. Saquei. Tem que aprender, tem que treinar nesse mundo. Oi, 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 oi. Se tivesse pegado um boost. Ah, Jeff, você é um votaríssimo. Ih, galada, né, velho. Nossa. Valeu. Olha a C4 não fazendo nada, tá vendo? É, C4 não funciona mais de nada. A C4 só é pra te dar boost. Ela só é útil. Se você escudir logo atrás de você, te dá boost, você vai pra frente. Mas pra ela foder o inimigo, ela é boa se o cara acabou de dar um jump. Porque aí se você estoura, ela joga o cara pra cima, tá ligado? Uhum. Igual a bola normal zona lá, aquela bola. Ainer, parou muito, muito. Ai. Parou bastante. Já era. Abraço. Uá. Caralho, já falei, tem corandinho de mapa, hein. Ah, deve ser. Passou naquele hookzinho ali, ridículo. A pior que foi cagada. Ai, 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 ai. Nossa. Nossa, morreu a minha montagem de novo. Durei tempo, coitado. Nossa, tá lagando hardíssimo, velho. Tá lagando. Tô vendo, jogou pra cima. A gente tá com ping alto. Ah, é, que eu tô upando o vídeo, puta. Pode crer. Entendi. Eu não sou roxo, era pra eu lagar, né? Não você. Ah, você tá puxando a conexão dele pro dentro dele. Não acontecia isso. Nossa. Ui. Ah, morre. Ah, garoto. Ui. Ah, isso é um cara que me engordou, velho. E uma caixinha, eu vi. Uma caixinha, não deixou eu pegar o poder. Caralho. Ui. Esse mapa é só duas voltas, tá, gente? O mapa é enorme. Ah, não. Morre. Não, cara, não tem boost ali, cara. Você cudeu muito, japonês. Cala sua boca. Nossa, cagou ainda. Porra, caixote aqui. Não, 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 não. Qual é, metrô? Sai, sai, zamaia. Sai, zamaia. Ai, caralho. Eu sou sete no subi, velho. Olha esse caminho. Olha esse caminho, olha esse caminho, garoto. E olha, olha esse caminho. Nossa, treinou, hein? Acho que eu treinei. Acho que eu treinei. Acho que eu não, eu juro que não. Eu vi na primeira volta esse caminho. Tanto que eu falei, olha, descobriu um caminho aqui. Eu não consegui executar, é sério. Não treinei, velho. Mano, só joga o Rocket League, não joga esse jogo ruim aqui, mas não. Xixi. Então fala assim na série eterna, velho. Eu ia falar isso agora. Na moral, cometeu uma heresia agora. Eu mereci a mania do título. Automaticamente rebaixado aí. Rebaixado. Rebaixado, rebaixado. Rebaixado, rebaixado. Rebaixado, gente. Vai ficar uma temporada de caixinha. Exacatou. Exacatou absurdo. Tem boost sim, velho, ali. Só que o boost não é no cantinho. Ah, merda. Aí dá um boost bom pra caralho. Tá abaixado. Mano, aqui você desviou do hook. É o lag dele, é o lag dele, é o lag do viado. Puta, me matei. Falou, cara. É o lag que tá com o hook. É, que é diferente pra gente. Eu vou parar o upload aqui. Não era pra ser você, mas foi. Aham, tá bom. Inverginha que eu vi. Não tem como escolher, filho. Botei inveja de você. Tomara que meu pau ganhe essa porra. Nossa. Nossa, olha eu fazendo merda. Meu pau, eu recato. Moleque inútil. Ai, filha da... Nossa, inútil. Inútil não sei como. Porque todo mundo decidiu que por aqui era melhor. Merda. Opa, tá aqui. Pô, precisa dessa banda mesmo? Que corredor o ombro, velho. Subida longa. Caralho. Lindíssimo. Ah, filha da... Peguei um, velho. Ficou o Nezer, mané. O metrô vem. Que merda. Não veio o metrô, velho. Se tivesse o metrô, ele me salvava. Ai, não peguei o item. Eu não acredito. É da... Passou de dois com o hook. Vamos devagar aí, galera. A bem que o Jeff é novo. Ah, o Jeff é muito ruim. Muito ruim. Mas não tem zinho, mano. Mas eu tenho um ponto, só 7. Eu vou falar o quê? Vamos ver o próximo mapa. Vamos ver o próximo mapa. Tô jogador de mapas, não, garoto. Tô jogador de jogo. Os moleques querem isso. Caralho, mapinha tem que decorandar. O japonês tá treinando. Não tô, velho. Acho que ele treinou. Acho que ele deu... Eu não joguei esse mapa. Mano, eu vi esse caminho na... Eu sabia tudo. Sabia aquele caminho. Eu vi esse caminho na primeira volta. Tanto que eu comentei. Eu falei... Vamos botar no L lá. Vamos botar no L lá. O L de 2.0. Eu não tenho ele, eu acho. Eu tenho. Bota aí o... O Hayashi Udiput aí. Caralho, tem muito mapa aqui. Você pode botar o workshop. Bota o workshop aí, o... O Sosset. Eu acho, cara. Já acabou, já mesmo. Ah, já foi. Ah lá, tem, ó. É Scarlet, é isso? É Scarlet, é Aledit. Olha, é isso aí. Já jogou esse mapa nesse site? Peguei uma vez. É. Olha, o japonês decorandinho, tô falando. Meu Deus do céu, tá bom. Olha, eu tomando no cu. Olha, o C4 não fez nada. O que eu acho mais engraçado é como nesse jogo você ofende mais falando que o cara tá treinando andinho do que chamando de liga, tá ligado? É, é, é. Nossa. Eu criei. O que? Eita. Nossa. Que isso, garoto. Esse Hulk aí ajudou muito ali em cima, né, cara? É, esse Hulk ali é delicioso. Ah, mas essas caixas aqui não são. Caralho, o diário tá muito... O diário tá muito... O diário tá muito idiota. Eu esqueci de ligar a conexão ali. Olha, olha. Eu não sei se eu posso bucar ele ou não, porque eu não sei onde ele tá, velho. É, ela é a compensation aí, ó. Into Ward. Eita. E esse é o incentivo máximo aí pro caminho de cima, tá ligado? É. Fudeu. Ai, merda. Nossa, japonês. Olha, não tem como, ele tá travando demais, cara. É. É, não dá pra escapar do Hulk, não dá. É, eu peço perdão aí, eu tenho que desligar. O diário macetou, ele macetou, ele perdeu o propósito. Ah, olha esse caixote, viado. Puta, perdi o boost. Ai, perdi o dali também. Vai, só seven. Puta, só seven. Só seven. Nossa, seu caixote te salvou, mané. Ai, deu uma estunadinha, mas não tem problema não. Ah, eu só sei que tá vivo, o Otis. Ah, não. Vai, tubarão. Tubarão. Morre, morre, morre. Vai, tem um boost aí. Ai, não, errei. Nossa. Errei. Uh. Ai, é so... Puta, eu não consigo acertar ali ainda. Prendi aquele timer ali. Ai, droga. Porra, Lugiaro, fudeu geral. Otário. É, tem que ser, né, garoto? Agora acho que eu caí. Ah, você caiu. Acho que eu caí. Não, você tá aqui jogando, tio. Não, não tô não, já morri, ó. Eu tava correndo do lado de vocês e repetimos muito. Ah, e viu pra que que serviu a C4? Pra explodir o míssel. Nossa, esse míssel não passou por aqui, não. Que... 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 P***. P***, meu Deus. Foi. Ah. Ali por cima deve ser um caminho bom, hein. Nossa, porque que tá tremendo tudo, gente. É, acontece isso. Ela é... É burro. Ah. Bom, eu desliguei meu upload aqui, hein. Ela falou o que eu falo. Ih, acho que temos um... Olha aí, Jeper. Ih, já tá voltando a vitória, hein. Ih. Ah, ele já ficou lá. Ó, ó, ó. Olha que maldado. Nossa, filha da p***, velho. Ai, merda, minhas próprias caixas aqui. Oi, oi. Ai, agora eu não puxei, velho. Quero tentar esse caminho lá de cima, cara. Morre, morre. Ah, ele tá nojento ali naquele time ali, velho. Esse bucho ali. É, acho que eu baixei, hein. Tá bem que não tá valendo. É exibição. É o Stolen, o Stolen tá de fora. Ai. Agora eu fudio de... Como não tá valendo? Para a sua boca. O Stolen deu a vaga dele, porra. Tu vai cair, seu sete pau no seu c***. Ah, não vem com o papo, velho. Copa João, velho, hein. Tá valendo. É, então não vai... Ah, tá vendo? Para mim tem que ter mapa novinho, entendi. Ué, todo mundo tava de acordo. What the fuck? Eu, hein. Exibição, hein. Exibição. Tá pensando que tem férias ali? Jogo dos amigos, amigos. Pô, cara, eu sou coroa, hein. Sou aposentado do Ciro Ronaldo, tá ligado? Olha eu baixando aqui, acostumado ainda a baixar. Não dá, velho. Não pegar aquele bucho ali é morrer. Na moral. Ah, daqui uns anos, quando o Destiny Play já estiver meio aposentado, a gente pode fazer um amigo de seu sete contra um amigo de Hayashi, garoto. É, o Lugero nojento, ele só vai por baixo. É claro, mano. Tô aqui pra foder. Meu pau, será que essa vez foi de foder? Vai, 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 vai. Não explodiu o míssel, C4, velho. Nem a bola. Merda. Ah, porque ele vai chegar no bucho sozinho. Porra, esquece dali, tá ligado? Ai, deu pra bati. Oh, não peguei o item, não acredito. Puta. Pode jogar mais um. Viu o rebaixamento. Ih, você deu a vaga. Tá muito generoso nessa vida. Você deu a vaga. Agora vamos jogar normal nessa porra. Ai, meu Deus do céu. Vai, tem um mapa menos agora, é isso. O mapa mais, na verdade, que é o Prototype 2. Tchau, tchau, tchau.